Natal debaixo de chuvas intensas no sudeste de Inglaterra e Escócia. As inundações surpreenderam muitos habitantes dos condados de Devon e da Cornualha que se preparavam para viajar e para passar as festas em família. Dezenas de ligações ferroviárias foram canceladas. 25 pessoas tiveram de ser resgatadas na cidade de Exeter devido às cheias. O que realmente me surpreendeu foi a reação da população que se mobilizou para nos ajudar. É muito impressionante, na verdade. Enquanto é devastador, é também incrível como as pessoas vieram para nos ajudarem. A chuva que vai continuar a cair esta segunda-feira fez transbordar os cursos de água nos dois condados. Nos últimos dias também o centro e sul do Reino Unido têm sido castigados pela forte precipitação. Nós construímos um dique no verão passado, um milhão e meio de libras de investimento. A água passou por cima dele. Acreditamos que são as piores inundações desde que este esquema foi concebido para proteger a comunidade. As linhas ferroviárias ficaram intransitáveis na região. A companhia de comboios pede às pessoas para não fazerem viagens que não sejam essenciais.